Bom dia, aqui me fala, é o Lucas, ganha o GM24, e hoje eu estou aqui com o segundo vídeo de Pet Simulator. Não repare se tiver alguns barulhos, eu só vou mostrar a atualização. Chegou portais novos. Da última vez eu não tinha esse teleporte agora. Sim, chegou dois portais novos e chegou dois ovos novos. Peraí, deixa eu ver lá. Eita, o que é isso? Isso daqui eu não tinha antes, não, eu acho. É da que eu lembro não, mas chegou esses ovos novos aqui. E é hoje que eu vou desbloquear eles, mas eu quero mostrar a atualização. Também chegou isso daqui, ó. Autoconfiguração. Tá. Ah, pra deletar as coisas, ó. Eu consigo deletar tudo, mas eu não quero deletar, porque os básicos são bons. Pelo menos esse ovo aqui, né. Eu não quero deletar o panda não, que eu preciso. Porque eu quero fazer um padrão, mas esse não é o meu caso. Agora eu vou tentar abrir aqueles baús. Por que eu tô caminhando ainda? Eu só não consigo comprar um hoverboard, né. Vamos para os portais. Eu quero ver o preço. Quer ver aqui? Um bilhão. Três milhões. Acho que eu não vou conseguir nesse vídeo, não. Vinte e três milhões. Então. A gente ficou... Tá bom, vou tentar conseguir. Vou ficar quebrando o baú até eu conseguir dinheiro. Eu acho que eu não vou conseguir comprar nesse vídeo, mas eu vou lá pra ilha normal. Calma aí. Eu vou lá pra ilha normal. Spawword. Pronto. Eu acho que é aqui que teve mais atualizações. Vamos ver. Ó, eu não lembro desse daqui, né. Nos ovos. Eu acho que não tinha antes. Não lembro desse papagaio, mas eu acho que já tinha. De papagaio. Não, aquela arara não. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui nesses negócios. Não. Parou. Nossa, meu volume tá muito alto. Pronto. Pelo visto, não deu. Deixa eu fechar o inventário. Quê? Esse bug tá acontecendo muito comigo. Olha só. Fechou aqui, ó. Fechou o negócio ali dos domes. Esse bug tá acontecendo muito comigo. No Play Simulator. Mas eu só sei entrar que ele já abre. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Só sei que tá acontecendo. Vou procurar as atualizações em todas as áreas. Opa, gemas? Vamos ver. Tinha um negócio que mostrava onde que tá as atualizações. É, só que... Não onde é que tava, mas o que que veio de nome nas atualizações. Eu vou usar o teleporte pra ir de ilha em ilha. É, eu acho que não teve nada. Eu vou... Pra essa ilha samurai. Pra ver se tem alguma coisa. É, aparentemente era só isso. Só que tava escrito... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Mythical. Me lembra muito. Ah, não tá aqui. Mas me lembra muito a New Fight, só que... Como tá escrito ali, mythical. Será que não tem uma nova raridade? Não? Eu vi que tá escrito que tem uma nova raridade. Mas eu não sei onde é que mostra. Essa é a raridade. Peraí. Peraí pro shopping. Peraí. Tá. Não sei se mostra aqui nos eggs. Clicando? Não. Será que mostra aqui? Não. Eu acho... Eu acho... Que os ovos... Meek e Kai são... São os novos ovos. Não sei. Porque, ó. Olha só. Se vocês já chegaram nessa ilha. Vocês vão ver que esses pets já tinham antes. E não mostra raridade nenhuma. Peraí. Esse daqui é novo. Eu nunca vi. Acho que chegou pets novos. Mítica. Ah, agora entendi. Chegou pets novos. Olha. Aqui não chegou. Nem aqui. Mas chegaram pets novos. Sem ser esses, né? Mas chegaram pets novos não. Esses quatro ovos aqui, ó. Gostei. Deve ser esse aqui. Que são os míticos. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram já deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E tchau. No próximo vídeo. Já vou ter comprado pelo menos. Um portal daqueles. Meta 100 inscritos. E meta 6 likes. Vamos bater essa meta logo. De 100 inscritos. Tchau, gente.